Acabou a espera, torcedor. O Campeonato Paulista começa neste final de semana e nesta sexta-feira o mistério foi quebrado. As equipes divulgaram os atletas que defenderam a camisa de seus times na primeira rodada do Paulistão. O Santos, que estreia no sábado contra a Ferroviária na Vila Belmiro, inscreveu 34 jogadores, com destaque para as ausências de Vladimir, Daniel Guedes, Delis Gonzalez e Sacha, além de Brian Ruiz. A lista A, que é a principal, conta com 15 jogadores e o Peixe tem até o dia 1º de março para fazer mudanças e completar os 26 jogadores possíveis. Os reforços do time para a temporada, o zagueiro Felipe Aguilar e o meio-atacante Eferson Soteudo, não foram regularizados ainda, mas já devem estar disponíveis na partida contra o São Bento, que acontece na próxima quinta-feira. Para conferir a lista completa de inscritos, é só entrar no site da Gazeta Esportiva.com, muito além dos 90 minutos. Legenda Adriana Zanotto